Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, nessa sexta-feira, né? E é o dia que todo mundo mais espera da semana, pra poder já começar a tirar o pé do acelerador, mas olha, no mundo artístico, com o volume de notícias que está tendo, não dá pra desacelerar, viu? É muita coisa mesmo pra contar pra vocês, por isso já vou chamar o nosso time aqui, com o Felipe Campos e seus bafões, hein, pra cá, Felipe? Bom, cestou, cestou e eu descobri, o chifrinho da Ana Maria Braga teve destino, viu? Ah, era uma mensagem em código? Era uma mensagem Era um símbolo ali de alguma coisa? Meu Deus, vamos saber hoje, né? Desvendar o mistério dos chifrinhos da Ana Maria Braga Mas também está aqui com a gente, Vladimir Alves e seus buchichos, hein, pra cá, Valdir? Boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde a todos Sônia Abrão, qual é o ritmo que mais atrapalha na hora do sexo? Eu quero saber por quê? Eu não fiquei sabendo O que mais atrapalha é o que o pessoal mais curte O que mais irrita na hora H Tá, você vai contar? Eu já conheço essa pergunta de algum Você não contou? Tá bom, olha aqui, vamos pro tá sabendo de tudo, Tiago Rocha, vem cá, Tiago Boa tarde, Sônia Abrão, não entendi essa taradice do Vlad, mas a gente continua falando dessa história do Faustão Porque tem mais detalhes, Sônia Abrão Sim, muita coisa que você vai saber Daqui a pouquinho, olha, esse ano o Louvianco direto do Rio de Janeiro Olha aqui, Domingão passa pra Tiago Leifere É uma matéria bem longa, contando tudo o que aconteceu, as coisas dos bastidores, não é? Aqui a Folha de São Paulo também, e traz uma crítica a essa antecipação da saída do Faustão A Folha de São Paulo dizendo O Globo tropeça ao antecipar a saída de Faustão E diz o seguinte Emissora não deu direito ao apresentador, líder de faturamento no Canal Carioca A se despedir do público depois de 32 anos Que é o protesto geral, né gente? Ninguém se conforma com isso, não é o seu Felipe Campos, é o único Tá aqui, primeira página do Jornal Extra A chamada aqui, Domingo de Cara Nova Luciano Huck só assume o novo programa no ano que vem Mas a Globo anunciou ontem que Faustão não volta à grade da emissora Enquanto o dono do Caldeirão não estreia, Tiago Leifere fica no comando E olha, vou falar pra vocês, viu? O incrível pode acontecer Luciano Huck não estrear mesmo no lugar do Faustão É outra coisa que já começa a circular nos bastidores da Globo Aqui também no Jornal Extra, coluna do Leonardo Ferreira Globo dá adeus a Faustão e Leifere entra no ex-Domingão A gente falou ontem pra vocês, né? A Globo já tinha rifado o título Domingão do Faustão Nem a palavra Domingão eles usaram, mas nem vão usar E o horário que era do Domingão passa a se chamar Super Dança dos Famosos e ponto E se você acessa lá, como acho que foi você que mostrou ontem, o lado do Tiago Aí já aparece a foto do Tiago Leifere, né? Também no Sessão Extra que deu pro Faustão uma página inteira, olha Um Domingão sem Faustão é o que você vê aqui Aqui tá escrito o seguinte, eu vou aproximar aqui, olha Em 32 anos no ar, sob a batuta do apresentador O programa fez rir e emocionou Além de revelar talentos e a mais absoluta verdade, né? Tudo o que aconteceu É uma verdadeira história do mundo artístico também Sendo retratada, né? E muitas vezes nascendo no Domingão do Faustão Aqui o jornal agora, também com chamada de capa Globo tira Faustão e coloca Leifere após 32 anos E dentro também uma grande reportagem dizendo Globo antecipa a saída de Faustão e anuncia Leifere aos domingos Apresentador do Big Brother deverá ficar no programa Até a nova atração de Luciano Huck estrear Que é aí que a coisa pode virar também E a gente já vai dando toque pra vocês, né? E olha, também aqui do jornal O Globo Leifere substitui Faustão até a estreia de Hulk TV Globo anuncia que saída do titular do Domingão Prevista pro final do ano Foi antecipada e ele não retornará ao programa Nova atração dominical está em fase de desenvolvimento E pode manter o nome de Caldeirão Foi outra coisa que a gente disse aqui pra vocês também De repente pode continuar Caldeirão do Hulk O que eles não pretendem, mas tudo pode mudar até o ano que vem É usar mais a palavra Domingão Porque remete direto ao Fausto Silva E isso é a mais absoluta verdade Então, gente, olha, o inverno tá quente aqui na RedeTV Com o festival de prêmios, o inverno dá sorte E pra você que é assinante, a gente dá vantagens exclusivas Então faz o seguinte Aponte agora a câmera do seu celular pra esse QR Code aqui na tela E pegue 250 pontos E conforme você vai juntando Você tem até como triplicar as suas chances de ganhar, tá? Mas aqui tá 250 Diretor, não tira 100 pontos que o pessoal quer os 250 Mas tem que pedir os seus pontos agora Tem que pegar agora Porque o QR Code fica aqui na tela Só por 3 minutinhos Muitas chances de ganhar prêmios incríveis É só no festival de prêmios, inverno dá sorte do RedeTV Plus Boa sorte pra você, tá? Bom, 150 pontos Então tava errado aqui a nossa pontuação Tá? 150 pontos Mesmo assim é muito ponto, tá, gente? Então se cadastra lá Porque tem prêmios bem legais pra vocês Olha, vamos falar de Faustão, né? O assunto continua sendo o apresentador do Domingão do Faustão Que naquela época que o Alessandro deu essa notícia É que a coisa tava começando É que as conversas estavam sendo entabuladas Em fevereiro, o Faustão, do ano passado Já tinha comunicado ao Globo que ele não ia mais ficar Que ele tava cansado, que ele ia viajar Aquelas coisas todas Que ele ia curtir a vida E a gente comentou muito isso aqui Era a mais absoluta verdade, tá? Tanto que a gente não só fala A gente tem a prova E você vai ver um trecho Porque é muito longo A gente discutiu muito tempo Essa notícia naquele dia 2 de março de 2020 Então a gente vai pôr só o principal Quando ele fala pra gente Você imagina um Domingão sem Faustão? A gente não imaginava Mas é verdade Só que a gente continua não imaginando Como vai ser isso, né? Daqui pra frente, tá? Vamos ver agora, Alessandro Lobelco Uma bomba que trouxe esse apresentador Que a gente sempre considerou, claro O carro-chefe da casa Não só o carro-chefe da casa Em termos de faturamento Como também o carro-chefe do domingo, né? E aí eu já inicio essa bomba Jogando uma pergunta pra vocês Vocês já imaginaram o Domingão Sem o Faustão? Não, não e não Não e não Tem ser unânime aqui no Rio também Não dá É muito complicado Ele tá há 30 anos no ar Acho que ano passado foi a comemoração Dos 30 anos do Domingão Como é que a gente se imagina? Domingão sem Faustão É a mesma coisa que... Quase a mesma coisa Que o Domingo sem o Silvio Santos Mas o Faustão também Meu Deus, vai fazer a maior falta Pois é, Sônia Olha, o que a gente confirmou Isso com mais de uma fonte Fontes bem seguras É que no meio desse turbilhão Do Luciano Huck Fica, não fica Quem substitui, quem não substitui O Faustão teria pegado uma carona Nessa movimentação E já teria se adiantado E dito, comunicado A TV Globo de Comunicação Que ele não pretende continuar No comando de domingo A partir de 2022 Ele sinalizou que estaria cansado Que quer se dedicar a projetos pessoais E já alertou a Globo Atualmente, não tenho planos De permanecer na emissora E como isso suou lá na Globo, Sônia Terremoto, né? Foi um terremoto Porque ninguém esperava Até porque o Faustão ali O que foi dito ali na Globo É que ele é considerado um cara novo A Globo ainda tinha ali Como um ideal para o Faustão Pelo menos mais 15 anos Para ele no ar Isso era o que estava sendo dito ali Não só pelo desempenho dele Mas também pelo faturamento Por tudo que ele traz ali De vontade pessoal Para dentro do programa dele, né? Que quando a gente diz Que é comandado pelo Faustão É comandado mesmo pelo Faustão Então isso pegou a Globo de surpresa E a Globo, na primeira reunião Que fez sobre esse assunto Deu a seguinte ordem ali Para todo mundo que está envolvido Ali em torno do Faustão Que é Não vamos perder o Faustão Isso está fora de cogitação A ideia hoje na Globo É tirar isso da cabeça do Faustão E por que tirar isso da cabeça do Faustão? Porque a cúpula da Globo Pela pegada, pelo tom do comunicado Do Faustão Eles entenderam que o Faustão Não estaria cansado pelo trabalho Cansado de trabalhar Que ele estaria talvez cansado Com aquele programa Com o formato do programa E talvez já não enxergando No domingão do Faustão Um desafio ou algo Que esteja ele trazendo atualmente Uma realização profissional Como ele já teve aí Há bastante tempo Então é esse, tá gente? Tem mais coisas que ele falou ainda Naquele dia E que olha aí Um ano e três meses depois Quatro meses depois Isso vem se confirmar Mas totalmente Totalmente Pois é, Sônia E olha Esses bastidores Eles continuam super quentes Na Globo Porque como você disse No início do programa Há uma indefinição muito grande De tudo, né? O que passam agora pra gente É que a Globo Entrou numa fase de tabuleiro Que tabuleiro seria esse? Seria colocar peças na mesa E desenhar diversos cenários Diversos jogos ali E vendo agora Com o passar do tempo Qual deles vai se adaptar melhor Com a audiência Que vai sendo sentida Com os anunciantes Com novos programas Com antigos programas Que vão entrar Com novas temporadas Porque a gente sabe Que o Tiago Leifert Tá alocado em outros produtos Da casa também Como o The Voice E o Big Brother Então agora a gente Entra numa fase Que a direção da Globo Mesmo chama Uma fase de colocar peças Nos tabuleiros E ver como esses jogos Vão se desenvolvendo ali Em cima do tapete A Globo sempre se mexeu Então o Luciano Eu acho que ainda É muito apegado A formatos E aí você tem um risco De o que fazer Com o Luciano Huck No domingo Será que o formato vai Ou será que a gente Pode colocar o Luciano Huck Eu acho que nessa queda De braço Quem vai levar Vai ser o Tiago Leifert Vamos aguardar Realmente Bom, antes da opinião De Felipe Campos Vamos dar a ideia Dessa segunda fase Esse segundo capítulo Que vem aí Nesse quebra-cabeça Que a Globo Vai tentar montar Na sua programação Sem Faustão Vamos lá Pois é, Sônia Uma coisa que discutiram Lá na Globo É que o contrato Do Luciano Huck Foi renovado Foi renovado Mas não existe Nesse contrato Uma cláusula Que foi especificada Que seria renovado Pro domingo Então o Luciano Huck A Globo pode mudar De ideia Pode Já está sendo Pensado um novo Programa pro Luciano Huck Tá A gente até apurou Que vai ser uma mistura Meio do Portiólico A Eliana Novos quadros Mas não há nada Nesse contrato Peraí, peraí, peraí Uma mistura De Eliana Com Celso Portioli Seria o novo Programa No lugar do Domingão Do Faustão É isso? Com o Tiago Leiter Seria um novo programa Ou o Luciano Huck Apresentando Seria isso A receita Seria um novo programa Pro Luciano Huck Já está sendo desenhado Mistura de Eliana Só que esse formato É uma mistura Do programa da Eliana Com aquelas dinâmicas Que tem também De Encana Essas coisas que tem Com o Celso Portioli Mas a Globo ontem Nessa reunião Avaliou que esse formato Funciona muito também Para que continue no sábado Caso o Luciano Huck Possa continuar também no sábado É claro que isso ainda Vai ser falado Com o Luciano Huck Mas uma coisa importante É Se o Tiago Leiter Dê certo E a conclusão Que a renovação Fica mais explícita Com ele Vão tentar manter O Luciano Huck Aos sábados Caso o Luciano Huck Não concorde Acho que não vai concordar Um novo cenário Pode se desenhar Para o sábado Porque como eu disse Não existe cláusula Que o Luciano Huck Tem que ir para o domingo Isso não foi explicitado No contrato Ele então seria Digamos assim Obrigado a continuar Aos sábados Se ele não aceitar Ele mesmo pode Pagar uma multa Porque renovou O contrato E com isso Ele precisa estar À disposição da empresa Com as demandas Da empresa Então o Luciano Huck Também ficaria Numa sinuca de bico Mas a Globo Trabalha com cenários Como você e o Tiago Rocha Falaram Todos os cenários Estão sendo desenhados Pela Globo Até uma possível crise Que o Luciano Huck Não aceite Caso a Globo Opte pelo Tiago Leipzig aos domingos E que crise seria essa? No pior de tudo Mantém ele fora do ar Se ele não quiser aceitar Mas é muito radical já Pois é Mantém ele fora do ar É claro A gente quer que ele fique Que aos sábados Se a decisão da empresa For essa Mas caso ele não queira E queira inclusive Pagar uma multa recisória Para não continuar Na empresa Chegaram a cogitar nomes Do Otaviano Costa Para retornar à emissora E fazer o programa Os sábados Tem negociações também O Tiago Abravanel Já sabe muito bem disso Essa história Em torno do Tiago Abravanel Continua A gente precisa ver também O teste do Luciano Huck Eu não concordo com isso De ver o teste do Luciano Huck Por quê? Porque ele já existe Ele já está lá Mas não é um teste Ele não é um artista Que precise ser testado O que a gente está falando Como público É que nós temos a curiosidade De ver o Hulk Em ação no Domingão Como o Tiago Leifert Teve essa chance E deu essa chance Para a gente também A gente gostaria de ver Por parte de curiosidade Do público Não que ele precise de teste Se ele precisasse de teste A Globo não teria Logo de cara Batido no nome dele Para ser o substituto Do Faustão no Domingo Não é assim O problema é quando você Sacramenta Quando você fala assim Agora é o Luciano Huck Agora é o Luciano Huck Porque já vem de uma Terceira de coração Aí ele já vai Para o programa Sacramentou Não sacramentou no papel Sacramentou na palavra Porque eu acho que também Vai ser uma coisa Muito desagradável Você permitir Ou até talvez Ter pedido Para apagar Todo aquele incêndio Que foi o sucesso Do Tiago Leifert No domingo E o público já queria Que ele ficasse em ponto Se o Luciano Huck Não acertou um contrato Dizendo que ele vai ser Apresentador de domingo Não acertou Se isso não está no contrato Se por um outro lado O Faustão tinha um contrato Que dizia Que ele ia até o final do ano Sim não Está muita confusão Felipe você terminou O seu raciocínio Eu te interrompi Eu te interrompi várias vezes Fecha Não terminei Na verdade sim Até o Lobianco A gente pode falar Para o Lobianco Também falar mais um capítulo Eu quero que o Tiago Leifert Permaneça aos domingos Eu não preciso ver A apresentação do Luciano Huck Acredito que ele é um ótimo Apresentador Sim como ele é Mas ele deve ficar aos sábados E fazer o programa dele acontecer Como sempre aconteceu aos sábados Já que o Faustão realmente Infelizmente deixou a gente Só quero frisar aqui Que em nenhum momento ontem Eu disse que eu não gosto do Faustão Eu falei que eu era Sim E eu sou contra Imagina E eu não quero Que tenha a tal da homenagem De final De despedida Enfim Isso eu não Mas em nenhum momento Eu disse que eu não gosto do Faustão Ao contrário Você falou que não gosta do Silvio Santos Eu gosto mentira Eu gosto muito Do Faustão Da Luciana Cardoso De todo mundo Mas eu sou contra Esse lance de despedida Isso sim Outra coisa que as pessoas Misturaram um pouco também É essa história De não curtir Claro E ninguém está gostando Que o Faustão saia Da emissora Porque é um hábito De mais de três décadas Mas a discordância maior Ontem aqui no nosso programa Nós até falamos Casamento Você desmancha até no altar Você desmancha Depois que você fez Bodas de prata De ouro Diamante Aquelas coisas todas Casamentos acabam Relacionamentos acabam Inclusive os profissionais De tanto tempo O que a gente mais questionou Aqui foi terminar De uma maneira digna Gente De uma maneira respeitosa Não é nem a saída Em si É a maneira Como está sendo feito É terem confiscado Vamos dizer assim O direito do Faustão De se despedir do seu público De ter um último programa Muito especial Mas um único domingo A pena seria Gente Então esse tipo de coisa Que não dá pra aceitar É que não dá pra engolir Agora os desentendimentos dele Que estão falando Ah, o Faustão pisou na bola Com a Globo O Faustão também não avisou Que tinha assinado com a Band O Faustão fez isso Fez aquilo Não justifica Sabe por quê? Porque o desrespeito maior ainda É com o público O público não tem nada com isso A gente não quer problema A gente quer solução A gente quer ver Os nossos artistas queridos Amados De uma maneira muito legal Sendo respeitada Que a gente possa acompanhar A cada momento Que está acontecendo com eles Se teve É o que eu disse ontem Se teve a estreia Foi super comemorado O Brasil inteiro participou Por que não pode ter Uma despedida Final de ciclo Ele tem que ser vivido Pra poder realmente Ser definido E ser definitivo Na vida das pessoas Ele vai ter um novo ciclo A gente não vai ficar Sem o Faustão Ele vai pra Band Alguma dúvida Que ele vai ser sucesso Lá também Eu não tenho Mas essa saída dele Dessa maneira Eu acho cruel Acho extremamente Desrespeitosa Olha Você volta pra falar Dos novos nomes cogitados É isso, Lobiano? Volto, Sônia E eu tenho detalhes também Sobre como foi comunicado Esse desligamento Mais repentino Por Faustão Assim que ele deixou O hospital também Tá certo Então, tá vendo Outra coisa triste Que a gente comentou Ele tava deixando o hospital Gente, não é momento Capaz de voltar Pra nada disso O que foi? Pelas notícias que vêm Lá do Canal 13 Não é essa notícia Que ele queria receber Porque dizem Que ele pode já estrear Agora em setembro A Band vai antecipar Isso, a estreia dele A movimentação lá é essa Até aproveitar Querendo ou não Você não tem o Faustão lá Sim Acaba virando um campo minado A Globo sem o Faustão Ele está aqui Vamos tentar Aproveitar Essa mudança Mas por um outro lado Também Ele pediu Lá No Morumbi Pra que ele pudesse Entrar também Só em março E aproveitar Pra estirar Estiar aí Ficar um tempo na Itália Onde ele quer repousar Com os filhos Com a Luciana Enfim E ficar sossegado Então também tem Essa possibilidade De setembro Mas também Pode ser cravado Também só em março Pra ele poder ficar Na Itália esse período Tá certo Vamos ver Ele pode tirar dois meses Três meses de férias agora E talvez Não está em setembro Olha Entrevista de Ruki Abial Foi estopim Pra saída de Faustão Da Globo O apresentador do Domingão Teria ficado chateado Por não ter sido consultado Sobre como seria O anúncio Tá A entrevista de Luciano Huck A Pedro Abial Foi o estopim Nos bastidores da emissora Comentas que Faustão Não foi avisado Antes Sobre a entrevista E acabou sendo Pego de surpresa Apesar de ter confirmado Sua ida pra Band Ele nunca falou Sobre o assunto No seu programa Nem em nenhuma Atração da emissora Justamente por não haver Um combinado prévio Sobre o anúncio O apresentador Tava esperando Combinar com a empresa Uma forma de falar Sobre o assunto Que fosse boa Pra ele E pra Globo Sendo assim Faustão se sentiu Desrespeitado Em ver Luciano Huck Falando sobre Substituí-lo Sem que ele tivesse Falado primeiro Sobre a sua saída Foi o apresentador Do Domingão Quem se antecipou E pediu uma reunião Pra falar sobre o assunto E o resultado É o que todos já sabem Ele não volta mais Pra atração Só pra encerrar Nos bastidores da Globo Fala-se muito Sobre o receio De deixar o apresentador Que tá magoado Extremamente irritado Com o anúncio De Luciano Ao conversa com o Bial Ao vivo No programa de domingo Quem conhece Faustão Sabe que ele não tem Papas na língua E isso foi um dos motivos Também pra darem A desculpa Ou o argumento Como o Lobianco Falou De que olha Melhor antecipar Sua saída Você fica cuidando Da sua saúde E a gente toca o barco Daqui E a situação Realmente foi de magoar Voltando pro nosso Assunto aqui O Alessandro Lobianco Continua lá no Rio de Janeiro Vladimir Alves Tiago Rocha Felipe Campos Mas tem a entrevista Do site na telinha Com ninguém mais Ninguém menos Que José Bonifácio De Oliveira Sobrinho O Boni O ex-poderoso chefão Da Rede Globo De televisão Exatamente sobre tudo isso Que tá acontecendo Na Globo agora Em relação aos domingos A saída precipitada Antecipada De Fausto Silva Do Domingão Aí o site perguntou Pro Boni O que o senhor acha Da saída Do Faustão da Globo E o Boni respondeu Saídas em tempestivas Não são boas Para a empresa E nem pra quem sai Acha que esse modelo Não está ultrapassado Para os dias de hoje Ou seja Programas de auditório Já eram E o Boni diz o seguinte Olha A gente troca Um hábito por outro Mas sempre será Um hábito Não é grade E nem a liberdade De escolha Que determina o sucesso É o conteúdo Você acha que a estratégia De colocar Tiago Leifert Foi correta E Boni diz Creio que a empresa Escolhe e sempre Escolhe sempre A melhor alternativa Para uma situação De emergência Então ele aprovou O Leifert No último domingo Qual apresentador Hoje Chama a sua atenção E Boni disse o seguinte Não se faz apresentadores Eles podem até ser treinados Mas eles nascem Com esse dom Mas eu concordo Plenamente com isso E o Boni conclui São raros Mas novos aparecerão O Fausto É um desses fenômenos Bateu até Silvio Santos No horário E o Silvio É um dos melhores Do mundo E é isso É assim que o Boni Termina essa história Entrevista legal Legal Mas eu ainda fico Com o Silvio Como o melhor do mundo Realmente Cadê o Lobianco Volta agora Daqui a pouco Vamos continuar Nossa conversa De lá Direto do Rio de Janeiro Fala Lobianco Era mais um capítulo Dessa história Tem três cenários Mais um capítulo agora Que é o último da minha parte Tem três cenários Que a Globo Está discutindo agora Que vão precisar definir Até no máximo Final de agosto E eu queria jogar Esses três cenários Para vocês aí na mesa Que eu bati cabeça Aqui E não cheguei A conclusão nenhuma O primeiro cenário É o seguinte O contrato Com o Thiago Agora substituindo Faustão Seria até março De 2022 Entretanto O BBB Já começa a ser pensado Um pouco antes Do final do ano E o The Voice É novo Que ele é apresentador Já começa também A ser planejado Na segunda Quinzena de agosto Se o Thiago Leifert De fato Fica até o final De março De março De 2022 Possivelmente Pode se abrir Uma vaga Para o BBB Ah não Eu acho que duas vagas Para o Big Brother E também para o The Voice Porque ele vai estar voltado Todinho Eu acho que o The Voice Quem acaba assumindo O mesmo É o André Marques O André Marques Que faz o Kids É capaz que ele faça O The Voice Mesmo Já conhece todo o esquema Vamos ver Tem o nome do Otaviano Também Que foi ventilado Eu achei muito legal Para essa possibilidade Do The Voice Mas aí o que aconteceria Com Com quem? Ele deixa a gente morrendo De curiosidade Eu quero saber Você sabe Que desses dois programas Dos programas de reality Que a Globo tem aí Tanto no Limite E o The Voice Eu acho que o Otaviano Costa Tem mais disposição Para apresentar Do que os atuais Eu acho que ele Menos preguiçoso Porque os dois Que estão no ar Não estão bons Nem o Márcio Garcia E nem o André Marques É o Márcio Garcia Eu acho que eles Não estão animados Sabe? Eu não sei E o Márcio Eu adoro os dois Ele não podia lidar Com o público infantil Lembra que ele apresentava Gente Inocente Gente Inocente Mas parece que eles Estão com uma preguiça Ou é o roteiro Estão tentando diminuir O André Marques Me desculpe Mas ele é um desânimo No Limite E o Márcio Garcia No domingo Também estava Me desanimado E o Desanimado Também? Não sei O Otaviano Costa Eu já vejo como um bom nome Porque você vê que ele é animado Ele é animada Ele gosta de dar sacudida O que foi? Não acho O que você falou? O Otaviano Costa Eu não acho Acho ele um ótimo apresentador Mas não para fazer o The Voice Não gosto Não gosto Você gostava só do video show Eu gostava dele no video show E gosto dele fazendo os programas Que ele já fazia Como ele está muito bem no Otalab Que é essa história mais descojada Se tivesse feito na TV ao sábado Estava dando super certo Melhor que aquele que eu falei que era ruim Aí ele me bloqueou Porque eu falei que era ruim Quem? Quem te bloqueou? O Otaviano Costa Falei assim Olha aquele problema Mas desbloqueou Não desbloqueou Aquele que ele fez lá Aquele do pessoal da terceira idade Entendeu? Era nada com coisa nenhuma Ele estava gritando A ideia era boa Mas era vazio, né? Aí ele foi lá e me escorraçou na internet Não, pronto Mais um para a lista do Hans É, eu gosto dele Eu gosto dele Ah, então tá bom Ele vai te desbloquear Quando ele assumir um dos programas Vamos lá Voltando aqui Lobião conseguiu voltar? Não, como é que tá? Conseguiu? Então vamos com você Lobião Olha, Sônia Só pra concluir esses três cenários O primeiro Acabei de falar Leifert fica até março de 2022 Com isso abre vaga pro BBB E pro The Voice Sim E o que acontece com o Leifert A partir de 2022 Ele ganharia um programa aos sábados Tá completado o primeiro cenário Sim O segundo cenário Se o Leifert fica em definitivo Aos domingos Continua aberto a vaga pro BBB Continua aberto a vaga pro The Voice E Luciano Huck permanece aos sábados Segundo cenário concluído E o terceiro cenário concluído Se o Leifert fica mesmo nos domingos Continua aberto o BBB Continua aberto o The Voice Mas o Luciano Huck não aceita voltar aos sábados Aí fica aberto também ao sábado Novas contratações poderão ser feitas E vou dar uma notícia aqui em primeira mão Até Jojo Todinho passa a ficar em observação Pra esse cenário de um sábado aberto Pelo apelo popular que ela tem Que é super potencial pra televisão aberta Muito interessante Eu ia adorar isso Eu ia adorar Jojo ao sábado Muito legal A estreia dela foi ontem no Multishow Foi bem Ela desbocada como sempre Criaça e a Jojo Todinho Mas o pessoal gostou do que viu De repente, né? Eu assisti também Eu não sei se ela vai ter paciência Pra ficar duas horas no ar Não, mas não duas horas Eu acho que ela não precisa ficar duas horas no ar Se quiserem... Pode ser como se joga Que é curto Gente, peraí Posso falar? Não, Jojo Todinho sim Jojo Todinho gostei Eu gosto da ideia da Jojo Gostei Ontem eu assisti a estreia dela Foi muito legal Ela mandou muitíssimo bem Também achei Foi muito legal O que foi aí, garoto? Não, não é possível O que foi? Não, não tem isso De Jojo Todinho Calma aí É igual falar que vai fazer um programa Misturando o Portioli com a Eliana Televisão aberta é de graça Eu deixo no 4 Lá tem Lá tem Pra que eu vou assistir o genérico Da Eliana e do Portioli no 5 Se tem de graça no 4 Se você tem o original, né? Aí, fala Não Esse povo tá maluco Eu não sei Porque assim Até pouco tempo atrás O povo tava falando assim Não É a Angélica que vai Aí depois Quem mais tava no bolo do... Mas ela não tá rifada não Não, calma Mas eu... Apresentar? Eu tô achando que o RH da Globo Deve estar... Ana Clara A Ana Clara A Ana Clara vai apresentar o Big Brother Eu colocaria a Ana Clara no lugar do Faustão Nossa, a Ana Clara apresentando o Big Brother É a solução da Globo é a Ana Clara no Faustão Você tá brincando Quatro horas ela apresenta Ó, maravilha E o pai dirigindo Vai ser ótimo Porque se você tira o Faustão Pô, já tem uma rejeição Aí numa dessa Se tira o Thiago Leifert Pô, já tem uma rejeição E se numa dessa O Luciano Huck dá uma tropeçada E o povo fala E agora, José? A festa acabou Desculpa, mas é... E outra coisa Eles tirando o Luciano Huck dos sábados Eles arrumam um grande problema também Por quê? Descobriu o sábado Agora tem a história, hein? Ele não foi o Luciano Huck Ele não foi à toa Dar uma entrevista no Bial Falando que assumiria os domingos, hein? A gente tem que abordar isso O que foi? Felipe, fazer uma observação Felipe falou que ele não foi à toa No domingo dessa notícia Eu recebi agora aqui dessa fonte Um quarto cenário Que já foi passado pelo Luciano Huck Para a Rede Globo Então já você vai dar para a gente Não, você vai dar Fica aí, não sai daí não Vai precisar sim A gente quer saber todos os planos, né? Lobianco tem mais um plano Para contar para a gente Um quarto cenário Esse, o Luciano Huck O próprio Luciano Huck Teria enviado à Rede Globo De televisão Confirma? Confirmo, Sônia Como eu falei no início do programa É um tabuleiro Um jogo de xadrez Meu Deus Eu recebo uma informação Bem segura agora Que nessa manhã O Luciano Huck Teria comunicado à Rede Globo Que caso a emissora precise Antecipar a entrada dele Aos domingos Antes da virada do ano Ele já estaria pronto Para assumir Inclusive Com a possibilidade De correr com a produção Do novo programa dele Para esse novo formato Já está pronto Antes de dezembro E ele entrar no ar Antes de março de 2022 É uma disputa É uma disputa Isso é para diminuir o tempo Mesmo do Thiago Leifert Nessa coisa Vai dar tiro o tempo Gente do céu E é uma possibilidade Que é uma boa proposta Para a Globo também Olha Vamos ter que dar um tempo Nessa história Ele falou que é tudo novo O Luciano Huck Falou que é tudo novo Não tem nada do domingão Se for só mudar o caldeirão Para o domingo Está pronto Mas não é Aí vem a história Huck é uma nova folha em branco Que ele falou Tem algumas informações aqui Sônia Do site observatório da televisão Esse bate com as do Lobianco Vamos ver aqui Porque o André Romano Está informando o seguinte Tiago Leifert Apresentará programa inédito Nas noites de domingo Da Rede Globo de televisão Esse programa é um quadro Do Faustão Que é o show dos famosos Ah Que termina a super dança Termina a super dança E aí ele fica com o show dos famosos Show dos famosos A partir de setembro Inclusive né Inclusive esse final de semana Vai ter o super dança dos famosos Esquece bailarina Não tem Não tem nome do Faustão Não tem vídeo cacetada Não tem nada daquilo Não tem nada É só dança dos famosos O cenário vai ser diferente Vlade Serato? Parece que ainda vão aproveitar O cenário do Faustão Eu acho que são os dois únicos nomes Que eu acho que agradariam neste momento Para apresentar o Big Brother Brasil A permanência do Tiago Ou o Marcos Mion Eu também acho Não vejo outro nome mais indicado Se não for o Tiago Leifert Que é dele o Big Brother Brasil Realmente Ele arrasa Aí seria o Marcos Mion E para a Fazenda Continua sendo apontada Adriane Galisteu Para a Fazenda Sim Que vai ser muito legal Que também é um ótimo nome Eu já falei Eu adoro ver uma mulher Agora né Comandando aí Fazendeira Promovida Fazendeira Comandando um reality show Dessa proporção Então Muito legal Fala Eu ainda vou arriscar Que desde a saída do Mion Na Fazenda Já estaria certa Uma negociação A saída dele na Record Já estaria certa Uma negociação Para ele assumir A nova edição do Big Brother É Eu continuo nesse posicionamento E eu concordo com você totalmente E tomara que aconteça Já que o Leifert Vai também para uma ótima Se ficar aos domingos Com esse programa Show dos Famosos Que está na cara Que ele vai dominar Para quem já fez o The Voice É uma pequena mudança Entre uma coisa e outra Olha aqui gente Está na hora de você pegar O seu celular E continuar assinando O RedeTV Plus Para participar dos sorteios Do Festival de Prêmios Em Inverno da Socha Você quer saber dos prêmios Então olha o recado Da Aline Prado Oi Aline Vamos lá Hello people lindo Está tudo bem com vocês? Olha a programação Da RedeTV Está é boa demais Nós temos várias novidades Sendo apresentadas Para você diariamente Além de continuar Com a nossa tradição De vários programas Do RedeTV Plus É verdade O RedeTV Plus Já virou tradição E é sucesso Porque várias pessoas Diversos locais do Brasil Já ganharam Mas eu quero saber o seguinte Você Está esperando o que? Pega agora o seu celular Aponte a câmera Para o QR Code No canto da tela Ou digite Redetvplus.com.br E com apenas Cinco reais por semana Você participa de sorteios Sabe quando? Todos os dias Durante a semana A parte do seu CPF Pode aparecer no telão Do festival de prêmios Para ganhar um notebook Ou uma Smart TV Já no final de semana Tem smartphone S21 Ultra De mais de seis mil reais No Mega Senha Já todos os domingos Tem Renocuide O carro que é sucesso No Brasil Sorteado no programa Encrenca Agora é o seguinte Você está achando Que acabou meu amor? Não acabou não Porque no final Da promoção Sai uma Mercedes C-180 Uma nave Que vale Mais de 200 mil reais Só aqui Na Rede TV Você participa De tudo isso Com menos de 75 centavos Por dia Mas corre Para assinar Porque o festival De prêmios Inverno da Sorte Está é fervendo Ô pessoal Muita sorte Para todos vocês Um beijo enorme Aí né Gente olha Eu estou recebendo Uma notícia É um apelo Até pessoal É meu mesmo Que eu estou recebendo A informação Que a minha prima Miriam Souza Marques Eu falo mais Para o pessoal De São João Da Boa Vista Aqui no interior De São Paulo Ela está internada Na Santa Casa Antiga E precisando De doação de sangue Se vocês aí Da cidade Puderem colaborar Alguém aí tiver Condições De fazer Essa doação De sangue A gente vai Agradecer De coração Sabe Eternamente aí Então quem puder Faça isso por ela Por favor É só você De São João Da Boa Vista Chegar na Santa Casa Antiga Esse é o nome Da Santa Casa E dizer que você vai Fazer a doação Em nome dela Tá Da minha prima Que é a Miriam Souza Marques E muito obrigada Para vocês Eu não estava nem sabendo disso Fiquei sabendo agora Então quem puder ajudar Por favor A gente agradece De coração Em nome da família inteira Tá bom Vamos agora Com Tiago Rocha Sônia A gente não Pegou essa ideia Que é essa sugestão Qual é? O Manu Conte Ele mandou aqui Boa tarde Tiago Uma opção Uma pessoa Que nunca vejo Ser cogitado Para uma mudança De horário É o Serginho Gros Ele poderia muito bem Ficar aos sábados À tarde Com o programa No perfil Do Altas Horas E programa livre Sim, sim Daria super certo Eu amo o Altas Horas Até porque eu amo Madrugada Tá aí Tá feito Mas com certeza Não é uma A gente não cogitou Essa possibilidade Porque ele está tão bem Mas é aquela coisa Descobre um santo Para cobrir outro Aí fica o sábado à noite Entendeu? Aí assim vai Aí acaba Bochicho Opa Vamos lá Boa tarde grupo Boa tarde grupo Boa tarde grupo Aliás Eu quero que o pessoal de casa Vá lá até o meu Instagram É arroba a Vladimir Alves Eu quero saber de vocês Quem deve ficar no lugar Do Domingão do Faustão Lá na Globo Fala lá Arroba a Vladimir Alves Eu quero que o pessoal de casa Agora Sônia Olha o que aconteceu Porque assim Tem uma famosa Que ela foi para o hospital Precisou levar a filha Para a médica E ela foi vestindo Um conjunto de grife Avaliado em 5 mil reais Quanto O Felipe não Porque ele entende Dessa coisa Não vou perguntar para o Felipe Quanto vocês pagaria Assim um moletom Um moletom Vai na loja Vai comprar um moletom 200 200 No máximo 400 Ah não Eu vou lá no Braz Eu pago no máximo 20, 40 Mas não é todo mundo do Brasil Que tem um Braz Para chamar de 100 É Mas é o máximo Se o de vocês está quanto 400 200 Imagina do Felipe Ela foi levar a filha para o hospital Usou um moletom Avaliado em 5 mil reais De grife E a filha Porque assim Você sabe que quando eu vou para o hospital A gente passa mal Acontece alguma coisa Ou a gente vai de chinelo Ou vai de samu De pijama Ou de samu Ou de chinelo Ela não Ela foi toda paramentada Levou a filha lá Para acompanhar na pediatra E a filha estava usando Uma toquinha Avaliada em 800 reais Olha a Simone O estilo dela Para levar a Zaya A pediatra Que linda Olha que graça Está com 3 meses já Já e desse tamanho 3 meses Aí a gente lembra Ela está de tiara ali Deixa eu ver Não acho que é o cabelo mesmo Ela está com a toquinha Mas quando ela está com uma toquinha Essa toquinha ali ainda custa 800 reais A toquinha custa 800 reais Bebê fecha Na minha mão vendo por 10 Mas lá nessa loja de grife aí Custa 800 reais E 5 mil reais Esse conjunto de moletom Da Simone É dinheiro Meu Deus Mas sabe de uma coisa Pela marca 5 mil reais Ela pagou no Saldão Saldão? Saldão das ricas chama Ela no Torra Torra das ricas Ela Para ser um moletom Dessa marca 5 mil reais Está muito barato Você acha? Eu acho Eu não anjo direito mesmo Quando eu estudava no Julieta No Parque São Lucas Era parecido o uniforme Agora 5 mil Poxa Para quem pode A gente falou recentemente Que ela passou por uma Esterectomia Ela retirou o útero Mas manteve os ovários E aí agora foi dia de levar A Zaya Que está com 3 meses Filha dela com o Cacá Diniz Cacá Diniz, não é? É Cacá Diniz E aí foi levar a bebê Ao pediatra Mas foi? Maravilha Lindona Nossa, achei uma graça Na estica, né? Na estica, realmente É isso, né? Bom, mais alguém? Mais alguma coisa? Você tem mais um bochejo? Ah, essa questão do domingo Só para a gente fechar Porque assim, tem a saída Do Domingão do Faustão E agora se criou um cenário Que vai colocar no lugar Sim Por enquanto, ainda segundo O Observatório da Televisão Vão em programa para a Angélica O outro para o Hulk E aquele programa da Ivete Sangalo É terças e quintas É para as terças, é verdade Terças e quintas Aquele show dos mascarados lá Eu já estava achando Que o domingo da Globo De Mask Singer Você é isso, meu Raul Gil? Ou eu sonhei? Não, ele tinha um bailarino mascarado E uma bailarina mascarada Ah, é? Ah, não, agora ele se dançou na sombra The Shadow Foi, tem no Raul Gil também Exatamente Agora é a máscara É a máscara Quem tiver a melhor máscara ganha Aliás, que tem gente Não, mas é maravilhoso Quem canta Ah, é? Eu assisti esse programa, gente Pelo YouTube O programa é incrível As fantasias Não é show dos famosos, não Show dos famosos que dá susto na gente em casa Não é É o The Mask É bonito Realmente ele é incrível Uma super produção Porque as máscaras são uma coisa maravilhosa Tem até de matrioscas Sabe? É muito legal Matrioscas é aquelas bonecas Que encaixam na outra Que encaixam na dentro da outra É incrível Mas assim, o Internacional é só com gente famosa trazer as máscaras Só com gente famosa É, é E aqui também vai ser, né? E aqui também vai ser isso Olha que muito interessante É terça e quinta Uma versão mascarada do Jing Dong É, eu gostei Antes disso vai ter o show dos famosos com o Tiago Leifer Tá E já tem alguns nomes Padre Fábio de Melo Olha Peraí que virou aqui Padre Fábio de Melo Eu vou torcer por ele, senão não vou pro céu Alexandre Pires A Cleo Lecha A Cleo Pires? Não, é só a Cleo Só o Cleo agora A Cleo Pires Cleo Pires Cleo Pires A Lecha Margarete Menezes E Vitor Clay Eu gosto muito dele Eu vou torcer por Vitor Clay Muito dele Ah, e pro Padre Eu vou torcer pro Padre E agora, hein? Eu vou ser abençoado É Vocês tudo vão pra outro lugar Não, eu torço pro Padre também Não, mas e como é que vai torcer pro Padre e pro Vitor Clay Não, eu tô falando que eu gosto muito dele Tomara que ele se dê bem Ah, bom Eu vou torcer pro Padre Fábio E pro Palmeiras Gosto do Padre Fábio Mas vou torcer pro Vitor Clay Me conhece não, né? Tem bafão, Felipe? Claro que tem Ah, tá É que ele falou que desvendou os chifrinhos da Ana Maria Braga Pois é, olha só 16 e 56 Rapidinho Me segue lá Felipe H. Campos é o meu Instagram Felipe Campos Oficial é o meu canal no YouTube E olha só Desvendado o mistério Por que que Ana Maria Braga estava de chifrinhos? Chifrinhos Essa semana ela pegou todos nós de surpresa Não foi, Sônia Abrão? Porque começa a história Essa história começa lá quando ela estava sem aliança É, pois é Ela aparece sem aliança Aí se levanta a hipótese de que Ana Maria Braga poderia ter se separado Aproveitou e durante a pandemia separou do marido E eu vou dizer pra vocês O chifre tem a ver realmente com a separação Ah, foi traição? Não, 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 não Tipo demoninho mesmo Tipo cai fora, entendeu? Porque depois dela Porque toda a história rodou porque ele começou a atacar os funcionários dela Ela maltratar os funcionários dela E ela não ficou feliz com essa questão Não gostou e colocou o cara pra fora E o cara foi embora É tipo sai capeta? Xô satanás Lembra do que era? Xô satanás Xô satanás Xô satanás Xô satanás Então ela mandou o recado Tipo assim Através dos chifres Sai fora Xô satanás Vamos ver se dá tempo Vamos ver Tá aí, vai lá Olha lá, Gi Sanches Realmente concordo que o Tiago Leifert É o ideal para o substituto do Faustão Ó, o Luciano não combina com os domingos Ele imprime mais uma característica de descontração de jovens E o horário do Fausto é um programa da família Tá aí, mais uma opinião Vamos pro próximo A Janete, é isso aí, Alessandro Lobianco Calando a boca de algumas pessoas Boa, Janete Falou tudo, tá vendo? O que mais? Olha lá, o Diego O Faustão é um patrimônio na TV Merece sim um último programa de despedida Infelizmente não vai acontecer Justo quem não quer, né? É, caiu bem pra ele, né? Que não quer programa de despedida nenhum aí Mais algum, diretor? Vamos lá, Fabinho Tiago Leifert Opa Tem que ficar no domingo Luciano Huck é muito chato Também concordo, Fabinho Só não tem um Então tá bom Olha você, ó O quê? Compadre Washington na área Eu ainda estou na geladeira Me tirem da geladeira, por favor Quem é? Ih, o Compadre Washington O Compadre Washington não tá na geladeira mais não Tchau, gente Usem máscaras Que máscaras protegem e salvam Bye, bye Bom fim de semana pra todo mundo Enfrentar meus problemas Eu mirei na luz E aí, o Compadre Washington E aí, o Compadre Washington